A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tony, a estrela paralítica. Você não explicou pra eles que eu estou só temporariamente nessa cadeira de rodas? Temporariamente. Juntos eles vão viver uma ardente trama de paixão. Suspense e terror. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL